Que viagem é essa, véi? Nossa... Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Tive é Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleca. Quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibê coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bora. Deus, peraí. Ó, eu vou te... eu vou te... eu vou te... Tô com medo. Eu tô... O meu novitinho fica na alma, Victor. Bora, dois, três e foi. Ai, já corre... É... Simô! Vazei! Vazei do boxe! Eu vou empurrar o... Anemia vazou do boxe, véi! Fodeu! Vamos vazar! Eu vou embora! Eu vou embora! Vazei aí! Vazei aí! Vá vazar, não vai dar pra fazer não! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! E aí fui de Vezei! Aí fui Juvena! Aí vou morrer! Eu e o passarinho... Nossa! Que porra é essa, irmão? Vou morrer... Isso aqui é bug, mano! Isso aqui tá quebrado, velho! Isso aqui é quebrado! É erro do jogo, velho! Que porra é essa, irmão? Que porra foi essa, velho? Oxe, que porra é essa? Eu joguei muito mal, velho Ah, já morri, já, vai tomando Não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Tá dando ruim Tipo, pra caralho A esquerda aqui Eu tô falando assim, ouvir Tipo assim, a banda dele tá... Ai, ai, ai Nossa, cadê a banda? A internet dele? Que desculpa, que desculpa Que desculpa Que desculpa Que desculpa Mano, acabou meu tamo, eu não vi Ah Eu não me matou, eu não me matou Eu não me matou, eu não me matou Ai mano, que diabos Mas eu encontrei o que eu atrapado Esse é Mañana te mando a minha canal para que ele te... Marico, não tenho... Não tenho o sumo, Marico Ah, mori Não tenho o sumo, não tenho... É um baleço de araña Não, não é por as arañas, Marico Battle J.J. Ele está pegando 2 arañas a ele Uma araña e ele Não tem que dar, gui Matar a esses epitres que escondê-los Não, isso é o que estava dizendo que eu não tenho Maniá-te, maniá-te Então deixa de spam-mear Ufff Eita O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre aconteceu Caralho, ainda bem que eu pei tio Você é louco cachorro Achei que o pai já ia de base Você é louco Faz emoções mano Maluco do céu Se eu não lupa ali eu choro Não vou Ai meu Deus, fudeu pra mim É que eu nem fiz na balsa Ai eu também fiz pro sol Ai caralho Caralho, eu vim parar no boss Viado Opa, você tá zoado essa Putinho, eu vou tankar esse Eu não vou pro lado É bom Eu acho que você vai pra mim E você vai pro lair Ai 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 Eu não sei o link, eu abriu o link. Prego, agora, pouco, também. Não, não, não. Já vejo. Nossa, eu vou morrer! Espera aí, espera aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Cúrame, cúrame. Por onde estou eu? Não, não posso, não posso. Matemos, matemos, sabe? Vamos a matar. Por que, Rony? Um exemplo, o cara mora no Valentina e quer vir para Jacumã. Ele não vem pela... Ohhhh! Dou pra um sopa, garoto! Clip, clip! Uma sopa! Cadê, pô? Dou pra uma sopa, pô! Dou pra uma sopa, pô! Clip aí pro pai! Manda um link aí! Dou pra uma sopa aí, pai! Eu não aguento mais esse boss! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Só! Clip, olha aí, olha aí! Pa, 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 pa! Fabulos Legs! O Drop Track! Vamos lá! Eu quero mais! Vamos lá! Quero dropar mais! Vamos lá! Fabulos Legs! Draw aí! O Drop Track! Vamos lá! O que é? O que é? Aaaaaah! Aaaaaah! Xeio! Caralho! Fudeu! Aaaaaah! Caralho! Mamute! Falei que é da proje bom, porra! Vou desligar aqui, ó! Caralho, fiô! Assim é o último turno Respira fundo, Daniel! E aí Puta que pariu E aí E aí E aí E aí chamada o gnome chamada o gnome chamada o gnome ae Boa